Olá, olá, gente! Olá! Ah, não tá registrando. Ah, vou começar assim mesmo, peraí. Deixa eu só procurar um negócio. Ai, quando eu tiro o microfone, precisa vir configurar, porque minha boca não mexe naturalmente com o meu VTuber Studio. Olha que incrível! Usar microfone, microfone, selecionar microfone, vai aparecer isso no meio da gravação mesmo, não importa. Vamos lá. Então, vamos voltar por fora hoje? A gente tá aqui no nível 19 e eu não lembro onde a gente tava. Faz tempo que a gente não joga. Alguns dias, no caso. Tamo aí. Eu lembro, mais ou menos, sim. Deixa eu... Acho que eu matava aqui. A gente tá precisando de... O que é o slime? Nossa, esquivei. Fala dele. Eu esquivo aqui. Minha esquivar. Esse slime tá enchendo o saco, velho. Da última vez que eu joguei, eu lembro bastante que a gente tava penando pros slimes, né? Então... Não mudou o fato. A gente continuou penando pelos slimes e a gente tá pobre. Eu lembro dessas duas informações. Eu cumpri alguma ilha nova? Acredito que não. Ah, eu lembro que eu fiz isso e os cofres, né? Porque... Os cofres estão aqui embaixo, no caso. Os bancos. A gente vai fazer mais banco hoje. É, não mudou muita coisa, não. Eu lembro que eu fiz algumas coisas, mas, tipo, faz uns dias que eu não gravo, mas... No geral, tá no mesmo lugar. É, não mudou muito. Tá ligado. Matou 100 inimigos. Ok. Gente, eu fiquei um pouquinho fora do porra. Fora de manhã. Agora a gente tá de volta pra gravar. até que eu só já gravo de final de semana. Só acabei ficando meio forinha, né? Agora tamo de volta já. Então tamo ótimo. Ah! Não pisa em mim. Não gosto. Não gosto dos outros pisando em mim, mesmo que todo mundo pise indiretamente. Olha, dá... Não tamo bastante comida, né? Esqueci esse pequeno detalhe. Vamos pra cima, eu acho. E aparentemente... Opa! Uma gema de casa no seu inventário. Ok. O inventário tá quase cheio também. Agora, velho. Tá horrível. Aí, vamos fazer essa luva simples. Ok. Fizemos a luva simples. O que ela faz? Aumenta a velocidade de ataque. Oh! Isso é bom! E... Luva de metal. Precisa de vidro. Ok. 30 vidros. Precisa de muito vidro. E... Isso aqui. Vamos fazer a botinha. Acho que aumenta a velocidade, né? É... Aumenta... É... Opa! 5% de chance de esquivar. E a bota vai precisar de tijolo e vidro. Botas. Tijolo e vidro. Tá bom. Definitivamente, isso do meu cérebro funciona assim também. É... Deixa eu ativar esse negócio. Carvão. Se eu não me engano, a gente não... Não tá precisando ainda. Ah, precisamos sim, mas... Tá. O que a gente ia fazer, né? Lembra que a gente ia fazer alguma construção, só que eu deixei pra hoje. Tinha uma mesa de cartutaria. Fizemos bancos. Livrei alguma coisa? Não, né? Não, não liberei nada, não. Vamos só o palmível. Vou ver aqui. Vamos ter um ouro. A gente tá fazendo aqui coisas, então... Vamos só minerar por enquanto. O que a gente vai vivendo? A gente vai descobrindo o que a gente vai fazer com as coisas. Talvez eu faça outro cofre. Comecei a ficar um tempo sem jogar e é complicado, velho. Eu perdi bastante no Forage agora. Parando pra pensar. É, mas vamos... Quanto dinheiro nós estamos... A sete. Estamos pobres. Já devo perceber. Tem dinheiro. A gente já vai trocar essa situação do dinheiro. Vamos só focar um pouquinho. Vamos fazer... Ah, como é? Buraco aqui. Cava o buraco. Cava o buraco. Ah, tá. Não, não tá cavado. Não sei porquê, mas não tá dando pra cavar o buraco. Uns buracos não. Outros não. Eu acho que já tá cavado esse buraco. Eu só sou muito burro. Importar bastante madeira até ocupar de nível e a gente vai fazer agora ouro, né? Porque o ouro tá acabando e a gente tá precisando de bastante ouro. Tudo bem. Isso daí aos poucos a gente vai resolvendo, tá ligado? Ah, deixa eu comer umas frutinhas. E ela se recupera pouco, mas dá bastante coisa, tá ligado? Vale a pena. Ok. Material extra, a gente não tá... Tá bem, tá ligado? Agora, de resto, assim, em geral, talvez com o tempo a gente se dê melhor, tá ligado? A gente tá precisando de ouro, tá ligado? Tipo assim, urgente, a gente tá precisando de ouro, mas a gente precisa de ouro assado, né? Ouro assado. Ouro frito. Ouro. E a gente também tá precisando de pote. A gente precisa achar o deserto também. Uma das coisas que a gente tá precisando achar. A galinha ali. Essa é a Gertrude. Não tinha nome antes, agora tem. Eu acho que eu falei no último vídeo um nome pra galinha, mas tanto faz. Agora é Gertrude também. Então, tem esse nome. Ah, por que Gertrude? Eu não sei. Gertrude. Vamos comprar as ilhas pra cima, eu acho, agora. Será que é melhor? Tô. Alga mesmo. Bastante alga. Eu tô precisando de areia. De uma maneira meio grave até, né? Vamos fazer aos poucos. Vamos ver. Qual que é a próxima ilha que a gente pode liberar? Essas daqui de cima parece ser melhor. Eu não sei se eu vou na mais cara ou na mais barata primeiro. Ia ser bom ir na mais barata, né? A mais barata geralmente é melhor, né? No geral. Oi? A placa de captura parou. Tá bom, voltou. Do nada. Tudo bem. Ela deu uma parada. Tomei um susto. Desculpa. Minha placa de captura só parou, né? Voltou agora, então... Tanto faz. Tô tomando um susto, velho. De resto, tamo bem, velho. Vamos lá. Não pulou, não. cara, outra slime, velho. Tá cheia. Tem outra aqui. É um touro. É, tem uma coisa aqui atrás. Ah não, é dentro. Tá bom, tá bom, tá bom. Por dentro. Ué, vai dar isso aqui. Mais a pena essa sadinha porque ela se cura, faz um monte de coisa. É da árvore do cara. Pudou, achei que era um negócio mal secreto, mas não é da árvore dele. Pera, até agora a gente não teve a troca de bioma, né? Cara, meu esqueleto é maldito, velho. Coitada da galinha. Hum, opa, vendedor. Eu sei que essa estrela, fragmento de estrela, vale super a pena. Se você já conseguiu comprar, ele é meio rarinho, velho, de topar. Às vezes vale a pena, tá? Deixa eu ver ali. É, é só isso que eu preciso. Fragmento de estrela porque ele é meio raro de cair e a chance de cair é muito baixa, então vale mais a pena sair comprando ele mesmo. Toda vez que tiver eu vou tentar ter a oportunidade de compra. Ah, areia é osso. Areia é bom, velho. A gente tá precisando. Vai ter muito item com vidro e a gente tá precisando de urgente. Então, areia sempre vai ser muito bom. É verdade. Eu vou dar uma olhada se eu consigo fazer algum upgrade agora de material. material. Material não, de coisas pra craft. É, isso aqui. Precisamos de besouro de engarrafado. Ok. Aqui a gente precisa de vidro. Ah não, isso aqui é outra coisa. Achei que é de couro. Couro e ouro. Ok. Eu acho que dá pra fazer já. A gente tem bastante coisa. É, tá faltando linha, né? No caso, né? A gente fabrica rapidão. Uma de linha. 30. Deixa eu ir fabricando. Opa, nível 20. Vamos lá. O que a gente pode aprender agora? Eu acho que eu vou pra cima aqui. Na... É, vamos desbloquear as fábricas agora. Eu acho que a fábrica vai ser algo importante. Fábrica... Perfuração? Será que... Oh, não vou ver. Será que esse perfuração é algo que eu tô pensando? Deixa eu verificar rapidão. É, vamos lá.